E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos às principais lives de hoje. Quinta-feira, dia 3 de junho. Se faltou alguma live, galera, comenta aí. Escreva nos comentários, sem mais delonga. Confira a partir de agora as lives de hoje. As principais lives que vai rolar aqui no YouTube também, rola nas outras plataformas. Confira, você vai curtir às 14h10 na TV Aratu, o programa Universo apresenta a banda Toque 10 para você curtir. E ainda, no YouTube a Super Live, o programa Barretos Pra Sempre, que dará início às 18h também, nesta quinta-feira. E ainda, você vai curtir a live diária com a DJ Sample, também rola no YouTube, galera, nesta quinta-feira. Confira a próxima. Você vai curtir também uma Super Live Churrasco Cerveja e Viola, com a La Lima para você curtir. Às 21h também rola no YouTube, galera. Vamos conferir a próxima live para esta quinta-feira. E ainda, uma Super Live com a Devassa. A Devassa apresenta a Super Live com a cantora Isa. E dará início às 21h no Instagram, a Super Live de lançamento para você curtir com a Isa. Ainda, você vai curtir também uma Super Live com o Clayton Eclanti para você curtir. Ficou 40 anos do Clayton Eclanti, galera. Às 21h vai rolar no YouTube. Então é isso, galera. Essas são as lives de hoje, quinta-feira, dia 3 de junho. Se caso faltou alguma live, já comenta aí. Escreva nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, galera, te convido a se inscrever no nosso canal e também aí deixar o seu like e ativar também o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri